Essa é a SK9, é a segunda prancha da família Skate. Então depois da SK8 eu segui estudando nessa direção. O que eu fiz? Eu alarguei um pouco mais a rabeta dessa prancha e também o bico, mas não alarguei o centro. Então ela é uma prancha de outline mais paralelo, mais inteiro, com a rabeta larga e o bico largo. O resultado? A prancha é super manobrável, ela é macia, gostosa de manobrar. Ela tem uma rasgada muito fácil, ela tem as manobras de inversão e rabetada muito fáceis, ela é boa de aéreo, ela é boa de aéreo rodando. É uma prancha geralmente menor do que um surfista usaria em outros designs. Eu, por exemplo, tenho 1,78m, 72kg e costumo surfar de 5'11, 6'01 no dia a dia. Essa prancha eu uso 5'5, bem pequena, mas como ela tem esse bico largo, ela tem uma ótima remada. E com essa rabeta larga, ela dá bastante sustentação. Ou seja, é uma prancha que anda em ondas pequenas, anda em ondas gordas e por ser muito manobrável, eu consigo lidar muito bem com ela em ondas cavadas também. Foi feita para as marolas do Brasil, mas eu já levei ela para a Indonésia algumas vezes e adoro surfar com ela em ondas de todos os tipos. Uma prancha super versátil, indicada para surfistas de nível intermediário e avançado. Porém, como ela tem esse formato, meio tipo um fanboardzinho, se a gente fizer ela grande, ela atende até mesmo com surfista iniciante. Ou seja, a gente pode fazer com as dimensões para o teu peso, para a tua altura e para o teu nível de surf. Gosto muito de surfar com essa rabeta round square grandona. Ela dá muito sustento para o meu pé e mantém a prancha sempre andando. Nunca falta aquele chão debaixo do pé. Me sinto apoiado por esse rabetão e gosto muito de usar ela nessa configuração. Vale a pena testar. Ela é especial para quem quer manobrar radical e surfar como anda de skate.